Amigos, boa tarde. Esse lote aqui é o meu último lote. Eu tenho, provavelmente, aqui 69 rochas. Esse sendo o último lote que eu estou vendendo. O próximo só deve chegar daqui umas 8 ou 9 semanas, provavelmente. E essas rochas aqui de cima são as mais pesadas que eu tenho. Vamos até pesar aqui, para vocês terem uma idéia. Esse aqui tem 419. Esse aqui eu acho que está um pouco mais pesada. Tem 606 gramas, mais de meio quilo. Todas indo nessa linha. Esse aqui acho que está mais leve. 435. Entre 400 a meio quilo. Todas as outras são pequenas. Mesmo as pequenas, tem algumas rochas também pesadinhas. Essa aqui é uma pequena, mas tem mais de 400 gramas. E as pequenas mesmo, quer trabalhar com rochas menores. Principalmente colocar entre escápula e coluna e coluna. Essa aqui está com 251 gramas. Qualidade dessas rochas. Essas aqui, sendo as polidas, eu ainda tenho as que não foram tocadas pelo homem. Essas aqui foram roladas naturalmente. Leito dos rios, pelos oceanos. Basalto. 365 gramas. Tem uma rocha, como vocês podem ver, de diversas colorações. Tem essa aqui negra, que parece até um coração. 319 gramas. Nenhuma rocha dessa menor do que 9 centímetros. Todas elas têm, no mínimo, 9 centímetros. 319 gramas. Essa aqui, 349 gramas. Uma rocha pequena, mas tem 271 gramas. Todas elas são grossinhas, justamente para manter mais o calor. Essa em outro padrão, também pequena. 313. Estou praticamente fazendo um saudão desse último lote. As rochas grandes aqui estão por 27, qualquer uma delas. E as pequenas a 25. E eu tenho um lote aqui, que é esse lote que está com pequenas falhas, tem sulcos, tem riscos, tem riscos. Esse aqui, qualquer rocha dessa, a 15 reais. A rocha está praticamente perfeita. Ela tem um... Por que eu separei e deixei ela aqui? Ah, ela tem uma pequena ranhura aqui. Eu tenho rochas pesadas aqui, tá? Nesse lote. Olha só porque tem esses buraquinhos. Essa aqui tem 420 gramas. Está saindo a 15 também. Essas estão com probleminhas. 391 gramas. Isso aí, gente. Se tiver interesse, por favor, entrar em contato comigo. Eu vou deixar esse vídeo no grupo do Facebook. Obrigado. Excelente final de semana a todos. E aí